E a bola de fogo, no que eu prometo que será um espetáculo para todos vocês, fãs de corrida. Muito bem, estamos prestes a ver uma corrida empolgante do início ao fim, velocidade contra velocidade. E vocês sabem o que significa que o carro mais rápido vença. Você parece bem veloz. Vamos ver. Vai fora daqui! Começou! Pai, essa pintura de fazer doer os olhos. Eu ainda mantenho. Não tenho doerente lá. É, agora eu gostei. Nada como sujar os pneus. Foi bem alto nessa. Uhul, de volta ao solo. São em salvo. Dá para alguém ir para lá? Não. E raja. Não pense. Não só não sei. É um bom. Eu tinha acabado de reforçar. Isso aqui é aceleração. E o que? Eu sou um profissional. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Tô voando de verdade! Mandou bem na aterrissagem. Eu adoro, mano. Mantei foco total e mandando bem. Não! Vamos nós! Correr sem olhar, isso é arriscado. Não tenho do que reclamar. Quero ver eles me alcançarem agora. Eu ainda mantei. Ô, gente, como é que é a vista aí de trás? Fete comigo. Eu sempre respeito os tios que você tem muito. Não deixa de falar comigo lá do... Caramba, o que é isso? Temos um vencedor! O sempre impressionante autódromo internacional da Flórida. O evento de hoje vai dar o que falar no mundo das corridas. Sempre que um grupo de competidores como esse se reúne, podem ter certeza que será para alguma coisa incrível. É, vamos botar pra quebrar. Vou acabar com isso em um instante. Estou bem ansioso para essa corrida. Que belezinha. Obrigado por ser um perdedor tão bonzinho. Tão bom exemplo pros fãs. É melhor parar de inventar zanato. O papo foi bom, mas eu tenho uma corrida pra vencer. Achar mesmo que pode me vencer? Observe e aprenda. Nunca sei que posso correr tão rápido. Não tentem isso em casa. Você sabe que o lugar não é aqui, né? Mas que coisinha talentosa. Beleza, escorregando e deslizando. Eu planejei. Isso aí. Perfeito. Pois ainda, né? Por que não vai logo pra casa? Ah, não! Eu adoro, mano. Não esquenta um autógrafo quando acaba. Como é que você fez isso? E as coisas tão ficando agressivas. Eu vou te destruir! Isso! Atentamos de verdade? Vai correndo agora! Aí, colega, tudo na pista lenta. Nada mal. Olha só pra mim! Capa me deixando baixo! Viu só essa paisagem? Eu sinto. Não estou certo sem você. Se você se perder, é só a pequena. Tem mais de onde eu também. Eu faço melhor. Bem! Você está muito bem. Serve e aprenda. Eu estava precisando de ar. Ainda está tentando me vencer? Eu não estou ficando tonto só de olhar isso. Como se eu não fosse acertar isso. Mais uma. E acabou. Eu tinha acabado de retocar. Coisa linda, né? Estão fora daqui. Estão fora daqui. Exatamente como eu planejei. Olha só quem está em fogo total! É claro que já estou mais perto. Mas eu ainda sou. Agora eu gostei. Estava pensando em mostrar um novo lado pra vocês. Pelo menos. Nada mal. Ninguém supera essa! Uhul! Bela explosão de velocidade! É isso aí, galera! Fica de olho, Rafa. Perfeito. Por que não vai logo pra casa? Não esquenta. Estão autógrafo quando acabar. Tá impressionado? Por favor, poupem seus aplausos. Estamos aqui ao vivo para garantir que você não perca nenhum segundo desse grandioso evento. Os corredores estão alinhados e preparados para outra caótica corrida mortal. As coisas vão ficar loucas e todos eles sabem disso. Tem que tomar cuidado, hein? Eu sei usar as armas. Tenta me acompanhar, tá legal? E lá, vamos lá! E aí, colega! Lá, vamos lá! Isso! Tenta me acompanhar, assim. Puto que se torna aqui! Era uma hora perfeita para usar os buquete. Não deu muito certo. Você sabe que é agora ou nunca, né? Mas que máximo! Só um pouquinho mais! Ué, eu não acabei de ultrapassar você? Ah, eu tenho que tentar isso! Confira em mim, se não vai terminar bem pra você. Aí vai uma mina de estrada! Não controla demais, não controla demais! Oh, tá cansadinho! Isso é incrível! Isso é que é aterrissagem perfeita! Mais uma ponta! Bombas, cuidado aí, galera! Eu posso te dar umas dicas de trem, se quiser. Ficar mais atento com tudo ao redor. Vamos tentar de novo! – É um buraco! – O que é isso? Disparado! Eu diria pra se cuidar com o que é, cara. Até mais, galera! Vai legal! Eu sou o principiante. Sempre tem uma próxima vez! Isso mesmo, o Autódromo de Heartland vai receber a visita de umas nuvens de tempestade bem zangadas hoje Dessa vez não vamos competir pela linha de chegada O vencedor dessa demonstração de manobras será o carro que fizer mais pontos em pulos, giros, truques e no que mais vocês conseguirem pensar Se você é fã de truques aéreos, então vai adorar esse competidor aqui Aí, me avisa se quiser Começou muito bem Fala aí, pôrpura Tô avando Tô avando Cuidado Olha só essa velocidade Fala aí, pôrpura Tô avando Fala aí, pôrpura Fala aí, pôrpura Tá mandando muito velho esses truques aéreos Cuidado Rebocavando Fala aí, pôrpura 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 Tô vedendo um tornado Meu Deus, tá quase acabando! Cuidado! Eu tô acabando! Ah, não esquenta, não! Eu pego eles na trote!